A atualização do WSC, você completou né, é sempre com DD. Seguinte, foi anunciada uma nova atualização, a versão 9.5 do World Soccer Champions, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todas as novidades, infelizmente ainda não chegou às minhas mãos, mas assim que chegar eu vou fazer um vídeo com todos os detalhes da nova atualização, fechou? Vamos lá então as informações, e só um detalhe, você está vacilando se não está no canal do Whats, porque eu fiquei sabendo dessa informação antes, foi liberado há 14 minutos atrás, 14 minutos atrás, praticamente 9 horas, certo? Que foi enviado no Instagram, esse é o post oficial do Instagram, tá? Se liga, aqui no meu canal do Whats, eu postei essa mensagem aqui às 19h13, ou seja, eu já tinha avisado a galera do canal do Whats, que a atualização estava vindo, então chega no canal do Whats para você ter acesso às informações antecipadas, antes mesmo até de vídeos, e só clicar aqui no link da bio do meu canal, e vai ter o canal do Whats aqui, caso vocês queiram seguir lá e saber ainda antes do World Soccer Teams. Esse vídeo está sendo gravado às 21h15, é 21h13, mas só vai ser postado de manhã, fechou? Então vamos embora, segue lá para ter as informações antecipadas. Aqui ele fala o seguinte, a atualização é a 9.5 e foi enviado à Play Store. É enviado à Play Store para avaliação da Google, porque a Google faz avaliação de todos os aplicativos para saber se não tem alguma coisa nociva, se não tem alguma coisa que vai prejudicar o seu celular, como vírus, conteúdo mais 18, então tem essa limitação na Play Store, que eles precisam conferir todos os aplicativos, se está tudo certo. Beleza, assim que for conferido, vai ser liberado para os beta testers. Duas coisas, não dá para virar beta tester hoje em dia, eu sei que vocês vão perguntar, quando tiver mais vagas eu vou fazer vídeo, então se inscreva, e outra coisa, eu não sei quando vai liberar para todo mundo, então por favor, não perguntem isso, porque eu já respondi, beleza? Vamos lá agora, o que vai ter? Novo formato das competições europeias, tá? Então o que acontece? A Champions League, a Europa League e a Conference League mudaram de formato, e agora a gente já tem, e mano, eu estou muito ansioso, eu fiz uma pesquisa lá, comentem aí qual time que vocês querem que a gente faça na nossa primeira Champions League. A maior parte, quando eu perguntei na aba da comunidade, eu falo que ele é com o Bayer Leverkusen, acho uma excelente ideia, comentem se vocês apoiam essa ideia. E está aqui nessa imagem, a gente já consegue ver o exemplo, tá? Novo formato da Europa League. Curiosidade sobre a temporada, o que acontece? No fim de cada temporada, a gente vai ter essa telinha que vai contar as curiosidades do mundo do futebol. Muito legal, e isso aí já tinha no World Soccer Challenge, que é o outro jogo deles, então eles vão trazer algumas curiosidades, eu acho que conforme você vai, está escrito Touch the Screen, ou seja, conforme você vai tocando na tela, ele vai indo para a próxima curiosidade, porque dá para ver por esses pontinhos. Pontinhos. Muito legal. Informações sobre troféus nas fotos do elenco. O que é isso? A gente teve isso aqui, que foi adicionado recentemente. Isso aqui é a foto do elenco. Quem é mais ligeiro, já percebeu que temos uma coisa diferente aqui. Está vendo aqui? Aqui a gente consegue ver que tem um troféuzinho. Então sim, agora a gente vai ter também os troféus nas fotos. É um detalhe muito legal, eu acho que são os troféus da temporada. Gostei demais disso aqui. Outro detalhe aqui que a gente tem, são as novas ligas. Quem é inscrito do canal, sabe que isso aqui eu já tinha falado para vocês e tomou spoiler, porque a atualização do WC é sempre com DD. Eu já tinha falado. A linha que está chegando, San Marino, legal, está chegando. Tai Chi, Fiji, segunda divisão da Índia, da China, Venezuela, África do Sul, Marrocos e quarta divisão da França. Então, essas divisões já chegaram. Outra coisa que a gente tem agora é isso aqui. Ícones que indicam o nível de dificuldade. Deixa eu mostrar para você e explicar direitinho. Quando você inicia uma carreira, você tem os níveis de dificuldade. Isso aqui vocês estão cansados de saber. Mas cada uma dessas dificuldades tem uma cor. E essas cores, deixa eu mostrar para vocês aqui. Essas cores, elas estão na carreira. Eu vou até a uma curiosidade, porque muita pessoa não sabe disso. Toda hora me pergunta. Aqui, está vendo aqui nesse cantinho, esse triângulo? Esse triângulo indica a cor, a dificuldade. Então, a gente viu lá que tem o nível de dificuldade, o mais difícil é essa cor. Então, essas cores do nível de dificuldade agora estarão aqui também, para indicar na tela de início para vocês o nível de dificuldade aqui. Beleza? Então, vai ter isso também. Vou mostrar para vocês agora uma informação exclusiva que o criador do jogo compartilhou comigo. Segura aí. Isso aqui é informação exclusiva. Temos uma mudança aqui na hora de aceitar ou rejeitar propostas. Antigamente, quando você tinha alguma proposta, você apertava X, a proposta continuava lá, certo? Agora, se você apertar esse X aqui, você vai recusar a proposta e ela vai sumir. Agora, caso você queira sair sem aceitar ou recusar, vai ter esse novo botão aqui que não existe hoje. Vou até mostrar para vocês dentro do jogo aqui. Só para vocês entenderem. Hoje, como é que funciona? Se você apertar X, o que acontece? A proposta continua aqui, certo? Está vendo? O que serve esse X? Esse X é para fechar a proposta. Agora, vai mudar. Quando você apertar o X, ele vai recusar a proposta e, quando você apertar, isso aqui vai sumir daqui. Quando você quiser ter esse efeito de só fechar o quadrinho, aí você vai ter que apertar aqui. Então, foi uma pequena mudança, só que você vai ter que se atentar, porque se você apertar aqui, tipo, vou pensar depois, se apertar aí, você vai perder a proposta. Então, presta atenção nisso. É uma informação muito importante. A partir de agora, para fechar, sem recusar, é esse X. Para recusar, é esse aqui. No começo, a gente vai apanhar muito, porque é natural, a gente vai fazer um movimento que a gente já sabe, né? Tipo, ah, vou recusar. Mas depois a gente aprende e aprende a Manozoela do jeito certinho. Mas isso aqui é uma informação exclusiva, tá bom? Lembrando, assim que a atualização chegar, eu vou fazer um vídeo mostrando todos os detalhes e também vou fazer uma live. Detalhe, a live vai ser sexta-feira. Por quê? Amanhã e quinta-feira estarei na BGS, o maior evento de games da América Latina. E eu fui convidado como influenciador pela primeira vez, eu fico muito feliz. E aguardem, porque em breve também teremos um vídeo de eu jogando World Soccer Champions na maior feira de games do mundo. Vai ser engraçado, eu vou estar lá. E, ah, amanhã vai ter um monte de youtuber famoso. Então, eu não prometo, mas eu vou tentar pelo menos chamar algum youtuber famosinho lá e apresentar para ele o World Soccer Champions. Então, mano, vai ser da hora. Já pensou um, sei lá, um BRKC, um David Jones, um Bistecone, sei lá qual é o nome, jogando o World Soccer Champions comigo? Eu vou ver, é que eu sou muito tímido, mas não prometo, vou tentar. É isso, se você gostou, deixe seu like, se inscreva e comente aí se vocês gostaram das novidades. E a atualização do WSC, sempre com o DD.